Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui no programa Reconexão Periferias, que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo. O projeto Reconexão Periferias já mapeou 800 organizações em todo o Brasil e ele atua sobre os eixos trabalho, cultura e violência. Nosso programa vai ao ar quinzenalmente, sempre às 17 horas. O projeto Reconexão Periferias trata de temas ligados à agenda dos movimentos sociais que fazem parte da revista Reconexão Periferias. Hoje é o dia da Amazônia e nós convidamos aqui para o nosso programa a Patrícia Reis, que é fundadora e presidenta do INAM, Instituto Nova Amazônia. A organização apoia o desenvolvimento socioambiental de comunidades tradicionais da região amazônica. Boa tarde, Patrícia. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem. Então, eu queria pedir para você começar contando um pouco da sua história, onde você nasceu. INAM é uma palavra indígena, né? Contar também a origem do nome do instituto. E contar para a gente por que você se envolveu com essa causa das comunidades tradicionais da região amazônica. Inam significa pessoa, né? Então, na nossa leitura é olhar para o outro, olhar para além do que a gente está fazendo. Então, começando assim, tentar fazer um resumo de todo o meu histórico, né? De movimento social, também de uma história de movimento social, movimento de igreja também, com a Cáritas. Em 2003, eu comecei a entender que Bragança tinha um problema que eu não conseguia acessar as pessoas através da universidade. Não tinha extensão. E a gente está aqui próximo ao Manguesais. A gente está próximo a uma das faixas de mangas maiores do Brasil. E eu vi os pescadores se envolvendo com algumas comunidades sem que, de fato, a gente conseguisse estar próximo deles. Então, eu fui vendo também a questão ambiental e a Bragança sendo muito atacada. Pescadores, ribeirinhos, mulheres. E aí, a gente tentou, de alguma forma, se aproximar dessas pessoas, né? E aí, a gente participou de movimento social, como eu falei, de igreja, outras organizações, mas a gente não sentia, de fato, que a gente conseguia chegar nas pessoas. Então, quando a gente criou o INAM, foi para trabalhar, de alguma forma, do jeito que a gente gostaria que as coisas acontecessem. Quando eu digo a gente, é porque o INAM foi pensado por muitas outras pessoas, né? Eu e uma outra amiga fundamos papel, direito de fato, mas o INAM veio do olhar e do querer de muitas pessoas. Então, a gente pensou em criar uma OSC, criar um instituto para apoiar as populações tradicionais com formação, com apoio técnico, mas partindo do princípio que elas tivessem protagonismo social, para que elas se sentissem valorizadas, para que partissem a ideia dos projetos e do que tivesse que ser feito a partir delas. E, até isso, é isso que nos move até hoje, né? O INAM trabalha também pensando no seguinte propósito, que tudo que já foi feito aí pelas comunidades tradicionais, pelas mulheres, pelos indígenas, pelos pescadores, pelos agricultores, tem dado certo, porque as maiores áreas de preservação são essas das comunidades que a gente está falando aqui. Então, se as coisas e as ações que eles vêm fazendo têm dado certo, porque a gente quer inventar a roda, fazer o novo, né? Não partir desse modelo que já existe aí. Então, o INAM fala de Amazônia a partir de quem está aqui, a partir de quem mora aqui, de quem vive aqui, e a partir do que as pessoas estão fazendo já tem alguma prova do que tem dado certo, por alguma atividade que, de fato, vem preservando a Amazônia. Então, o INAM quer esse desenvolvimento socioambiental, mas partindo do saber, do conhecimento, da trajetória, da história de quem vive aqui, de quem está na Amazônia e conhece o que precisa ser feito. Então, fazendo um resumo rápido, é mais ou menos isso. Entendi. É muito interessante isso, né? Aproveitar o conhecimento da própria comunidade. É um movimento que rola mesmo em todo o Brasil, com os coletivos que a gente conversa, tem muitas pessoas atuando, assim, nas periferias do Brasil todo, que tentam aproveitar a tecnologia gerada na comunidade. E quando foi que surgiu o INAM? Queria também que você contasse quais são os projetos, quem são essas pessoas, né, das comunidades tradicionais? O INAM vai fazer seis anos agora, dia 9, é o nosso aniversário, né? Então, tudo fica na semana ali da Amazônia, então, já criou o INAM há seis anos. E as pessoas que fazem parte, né, a gente tem um grupo muito grande, assim, de atuação. Algumas atividades mais pontuais, porque, sendo OSC, a gente acaba atuando mais emergencialmente, mas algumas comunidades a gente já acompanha, já com tempo, a gente consegue fazer alguns projetos que não são mais pontuais. Alguns projetos, por exemplo, como catadores de matérias recicláveis, mulheres extrativistas e pescadores artesanais, a gente tem projetos desde que a gente começou o INAM, há seis anos até hoje. A gente não abandonou em nenhum momento esse público, né? Então, os catadores e catadoras de mulheres recicláveis, né, a gente acompanha desde o início com o projeto aprovado, e até quando não tem projeto aprovado, entra recurso próprio, né? Muitas vezes esse recurso próprio é recurso do bolso da gente também, que a gente não quer parar de acompanhar. E a gente está até hoje acompanhando já os filhos desses catadores. Agora, a gente avalia que para esse próximo ano, a gente está sempre renovando a estratégia, pensando que a gente vai trabalhar não só com os catadores, mas dar uma ênfase também nesses filhos e filhas de catadores, que estão aqui, né? Às vezes, o público, quando a gente fala de Amazônia, passa despercebido. A gente tem mulheres negras, né, homens. Então, a gente já tem um público muito diverso só nesse público de catadores e catadoras. E também temos mulheres extrativistas, mulheres que são artesãs, mulheres que trabalham com óleos essenciais, mulheres que trabalham na pesca, mulheres que trabalham com seus grupos, formam fazendo ecobags de restos de materiais. Então, é um público bem diverso, assim. Agricultores familiares também, que produzem farinha, que trabalham com mandioca. O pescador artesanal, que é o pequeno pescador, o catador de caranguejo, a catadora de caranguejo. Então, ações mais contínuas, a gente já atua com esse público. Ações mais pontuadas, a gente vai com juventude também, trabalhando no cinema, a cultura de periferia, né? As culturas de periferia, as relações de identificações que são criadas mais com os jovens. Então, a gente entende que onde tem uma pontinha, né? Onde tem uma saída para a gente trabalhar a questão ambiental, a questão de gênero, a equidade de gênero, né? E a questão da renda, a gente vai levar a excelência do Inam para estar ali acompanhando aquela comunidade, para estar acompanhando aquele grupo, para falar do que é a nossa missão maior. Por isso que, às vezes, as nossas ações, elas ficam um pouco mais pulverizadas, mas é o início de alguma outra ação que vai começar. Bragança é uma cidade rural. Onde que fica localizada essa cidade? Queria também que você contasse para a gente esse trabalho que vocês estão fazendo, ele é basicamente de formação e educação? É isso que vocês estão fazendo com as comunidades? A gente atuou, digamos, com três eixos. A gente trabalha com formação, captação de recursos, formação e geração de renda. Então, todos os nossos projetos, eles vêm alinhados com a formação ambiental, direitos humanos, equidade de gênero. Sempre tem muito prepésimo que a gente está trabalhando ali. Mas também com a geração de renda. Por quê? Quando a gente fala das comunidades daqui, a gente atuou com as comunidades que às vezes não tem o que comer amanhã. A gente não trabalha. Então, catador de matéria reciclável, por exemplo, é uma realidade muito cruel daqui. Então, se a gente não fizer o projeto, se fizer o acompanhamento, às vezes a gente tem que investir em certa básica mesmo. Porque a gente não consegue ainda gerenciar o seu trabalho sozinha. Bragança fica a 240 quilômetros de Belém, da capital. A gente está mais afastada, que a gente está no Nordeste faraense. E ali, quando o Hernan resolve atuar aqui em Bragança e fazer certos contrastes com outros locais, é porque a gente está falando da Amazônia e também da periferia. A gente não fica no centro de Belém, ou nas redondezas, como a Ananide, ou outros locais. A gente está aqui na periferia, onde demora a chegar recurso, onde quando tem edital, geralmente tem a lista de cidades. A gente não está naquela lista. Então, fazer projetos para cá, para Bragança, é um desafio. E, assim, eu tenho um orgulho imenso de dizer que, e não, desde a sua fundação até hoje, a gente continua aprovando projeto todo ano. Tantos projetos novos, quanto projetos também que garantem que a gente continue com aquele grupo. São de mulheres, catadores, agricultores, enfim, como eu falei, a gente tem uma continuidade. A gente não aprovou um projeto e foi embora. A gente continua com esses grupos, pelo menos, que são prioridade para a gente. Outros projetos pontuais não acontecendo, de repente não tem edital para continuar aquele projeto, a gente tem que, enfim, ir revisando, tentando colocar outras coisas. Mas a gente consegue garantir, com muito esforço, escrevendo dez projetos para aprovar um, que a gente tenha essa atuação na comunidade por mais tempo. Então, quando o Inã resolve ficar em Dragâncio, não ter uma sede em outro lugar, por enquanto, estamos pensando em aumentar, mas, por enquanto, ter essa sede aqui na periferia é estratégico para a gente. É falar da Amazônia a partir de um local que não é um local mais visto pelo Brasil. A gente está bem aqui mesmo, mais afastado da capital paralense. Entendi. E aí vocês captam recursos públicos? São parcerias com governos que vocês fazem? E eu queria também que você contasse quem é que faz o Inã? Quantas pessoas atuam nesse projeto? Tem também voluntariado? Quem quiser conhecer o Inã, como é que faz para conhecer esse trabalho? A nossa fonte de recursos de captação, a gente tenta variar. Mas, infelizmente, com governos, municipal, estadual, federal, a gente ainda não conseguiu grandes editais. A gente tem um edital do Estado somente, tentando outros. A maioria, 90% dos nossos recursos, eles são de captação de recursos de fundação, de outras OSCs, que abrem editais maiores para apoiar OSCs, para apoiar grupos. Então, recentemente, a gente teve um agora também, que são de institutos e de outras parcerias, mas 90% não é de órgãos ligados ao governo, órgãos governamentais, são não governamentais. E também de voluntários. Hoje, o Inã é formado, que ficam à frente diretamente três pessoas, então, nós somos pouquinhos, mas somos bem divididos e conseguimos alcançar muita gente. E tem uma só diretoria, o seu conselho fiscal, a gente tem um setor administrativo muito bem organizado, onde todo mundo é voluntário. Para além disso, a gente tem muitos voluntários também. E aí, os voluntários são de pessoas que estão aqui em Bragança, que participam efetivamente nas ações que a gente vai fazer ação nas comunidades, de formação, cultural, enfim, leitura de livro com as crianças. Enfim, elas são diversas. Mas também a gente tem aqueles voluntários que ficam em outras cidades e que querem acompanhar o Inã de uma outra forma. Por exemplo, ajudando na elaboração de um projeto, tendo ideias, discutindo objetivos, mandando um novo link de alguma coisa que está acontecendo e que quer participar online. Então, a gente também tem esse leque mais aberto para voluntariado. E para quem quiser conhecer o Inã, tem a nossa rede social, Instituto Inã, Instituto Inã, no Instagram. Tem também a mesma coisa no Facebook, no nosso YouTube, a gente tem os vídeos dos projetos que a gente já fez. E no nosso site também, Instituto Inã, que está também aí na internet para as pessoas conhecerem os projetos e ver formas de participar também para falar com a gente. Então, aí a pessoa pode escolher se ela quer participar mais pontualmente, se ela quer fazer uma doação, se ela quer fazer mais online, ajudando a pensar um projeto maior para a gente estar super aberto. E convida as pessoas para conhecer, né? Mesmo quem está de fora e quer ter uma atuação na Amazônia, pode, através de nossos projetos, colaborar e viver um pouquinho desse pedacinho daquilo que a gente está fazendo. Entendi. Muito interessante esse trabalho. Falando um pouco sobre, de uma perspectiva mais ampla, o Brasil passou por um período muito difícil para a causa ambiental, né? Foram destruídos muitos mecanismos de participação popular. As comunidades tradicionais indígenas passaram a ser mais agredidas a partir de uma pseudo-liberação, né? De agressões, de perda de direitos que foi feita pelo governo anterior. E agora a gente está entrando num novo período. Eu queria que você falasse um pouco qual que é a sua expectativa em relação à causa ambiental nesse novo governo que acabou de entrar. Entrou no início do ano, né? Já faz alguns meses. Talvez você já tenha até observado alguma mudança de lá para cá. A gente, enquanto ONG, passou períodos, assim, tenebrosos, né? Que ainda nem para a gente não querer lembrar. Porque desde a captação de recursos ficou muito escasso. As agressões, o medo, as violências que a gente sofreu. Então, ser ativista ambiental no Brasil é uma produção de risco. Estar na Amazônia, ser mulher, triplica todo esse problema, né? Então, a gente passou por fases bem tenebrosas. Inclusive da saúde mental, né? das pessoas da nossa equipe, da gente aqui, ficar muito abalada porque a gente estava vivendo um período mesmo em que a gente não conseguia trabalhar. A gente vê as pessoas com dificuldade de comer, de se alimentar, de vestir. A gente não conseguia fazer muita coisa. Então, a gente já sente uma atmosfera diferente com esse governo. A gente sente que a gente está avançando, não está como a gente quer, obviamente, porque tudo é processo, tudo é tempo, mas a gente sente algumas mudanças já inicialmente. Por exemplo, na captação de recursos. A gente nunca teve um período nos últimos quatro anos para cá onde a gente tem uma chuva de editar isso acontecendo. Está acontecendo muita abertura de propostas. A gente tem que correr contra o tempo para dar conta de escrever, para aproveitar o que está acontecendo agora. Então, isso já é um fôlego que a gente ganha. Fora isso, algumas questões pontuais também para as ONGs, de políticas que estão sendo repetidas, de tomada de consciência da população em relação a gente, já começam a melhorar. Eu acho que vai ser muito difícil para esse governo, eu acho que não tem uma esperança de que vai ser muito fácil, algumas coisas seriam aprovadas, questão legislativa muito complicada, mas a gente tem muita esperança também de que, e muita força para que as coisas sejam decididas de forma mais ousada também no governo, no enfrentamento, que vão ser que seja o enfrentamento de algumas questões, políticas orçamentais e tudo mais, mas a gente já sente que algumas coisas têm realmente melhorado para a gente. e a nossa expectativa é que vai melhorar ainda cada vez mais, a gente tem, com medo do marco temporal, com medo de algumas coisas acontecendo, acompanhei a votação na semana passada, a gente tem uma secretaria de governo que está muito ligada às ONGs também, com o marco regulatório das OSCs, a gente também faz parte também do Mirosky, então a gente está tentando se aproximar para levar as demandas, tem muita coisa que precisa ser revista, ser apoiada pelo governo, mas a gente está em um movimento muito grande de união das OSCs para cobrar, para estar perto e para reverter esse quadro. Então, do terror que a gente passou, agora a gente está em um momento mais estável, mais equilibrado e com os sonhos, no pé, no chão, mas com os sonhos, com muita possibilidade de mudança, de alteração do cenário que a gente viveu. Então, a gente já sente essa atmosfera menos pesada, pelo menos. Conseguir trabalhar já é mais reconfortável para a gente. Que maravilha, novos ventos, não é, Patrícia? Eu gostaria de agradecer muitíssimo por você ter aceitado o nosso convite, agradecer também quem está nos acompanhando até agora aqui no programa e eu gostaria que você falasse coisas que você considera importantes dentro desse tema, dentro da causa ambiental, do apoio mesmo ao terceiro setor, que é muito importante apoiar esse setor para que as comunidades tenham possibilidade de perspectiva de desenvolvimento e também gostaria que você se despedisse do nosso público porque estamos chegando aqui ao final. Eu agradeço a oportunidade porque qualquer oportunidade de falar desse terceiro setor, porque a gente nem fala mais assim, para a gente é difícil dizer terceiro setor porque a gente movimenta a economia do Brasil hoje, se não me engano, a gente está à frente do setor, por exemplo, do automobilístico no Brasil, isso está perdendo para a agricultura mesmo, movimenta um setor muito grande da economia, então, para ver a importância da gente ter ser o setor aí, movimentando a economia, movimentando os direitos e realmente desbonocratizando o acesso das pessoas às políticas públicas. Então, acho que a minha vontade hoje é que as pessoas conheçam mais o trabalho da OSC, ver o quanto é sacrifício para a gente trabalhar no Brasil com um imposto muito alto para as OSCs, com tarifas bancárias e mesmo assim fazendo um bem enorme para a população brasileira de diversas formas, do sul ao norte do Brasil que tem a OSC de muita confiabilidade trabalhando para que as pessoas tenham direitos que são delas, para garantir direitos. Então, agradeço para todo mundo que está ouvindo e que quiser conhecer o nosso trabalho, a gente está na rede social, você vai buscar lá direitinho, que a gente continue essa corrente grande de fortalecimento no Brasil S6 e principalmente em nossa casa aqui da Amazônia que ainda é tão falada mas pouco realmente tratada da forma que deveria no Brasil. Olha só, muito interessante e uma boa sacada essa, terceiro setor não é terceiro, de repente está a caminho de ser o primeiro setor no Brasil. Muito obrigada, Patrícia, valeu mesmo por estar aqui com a gente hoje e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau.